Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resenhar o livro mais recente de J.R.R. Tolkien e descobrir todos os seus detalhes. A CIDADE NO BRASIL Essa foi a primeira vez em que o Brasil recebeu o lançamento de um livro de Tolkien simultaneamente com o resto do mundo. E é bem capaz de a edição brasileira ser a mais bonita de todas. Mas antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já aperta o botão de se inscrever e se inscreve aqui no canal. E depois aperta o sininho do YouTube para ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. E como vocês podem ver, hoje eu estou apresentando com a camiseta dos nossos amigos da Toca Rio. Quem é carioca não pode deixar de conferir o trabalho super legal que eles fazem lá na Cidade Maravilhosa. E eu quero já até mandar um abraço aqui para a Isabela e para o Eric lá da Toca. Um abração aí para vocês, pessoal! Como vocês puderam conferir aqui no TT, no dia 30 de agosto houve eventos em várias cidades do Brasil. Foram nove cidades que celebraram a chegada do Novo Livro e o TT comandou a festa em cinco locais diferentes. E uma informação exclusiva para você que está assistindo esse vídeo aqui. Beren e Lúthien virá em novembro e o TT já está ampliando os contatos para levar o evento a mais cidades ainda. Para conferir como foi o lançamento na íntegra em Fortaleza e em São Paulo, confiram os TTs nº 269 e 270. Vejam também a cobertura em todas as cidades no TT especial. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E em breve vamos ter aqui uma reportagem da TV Cultura do Estado do Pará mostrando como foi o evento lá e ainda uma entrevista exclusiva com a nossa amiga Mihay, que faz parte aqui do TT. Ronald Tolkien escreveu a queda de Gondolin durante a sua convalescência no hospital em 1917. Vamos relembrar que ele havia contraído a febre das trincheiras na Primeira Guerra Mundial, na Batalha do Somme. E por isso ele tinha sido retirado da guerra e levado à Inglaterra para se recuperar. Em 1920 ele leu o conto pela primeira vez em público, para o clube de ensaios do Exeter College. Na carta para Catherine Ferrer, provavelmente de 1948, Tolkien afirma que dentro daquela massa mitológica de O Silmarillion, as principais histórias seriam três, Beren e Lúthien, os Filhos de Húrin e a Queda de Gondolin. Lá na playlist do Diário de Leitura do livro Beren e Lúthien, eu disse a vocês que Christopher Tolkien havia falado no prefácio daquele livro que ele provavelmente seria seu último livro como editor das obras de seu pai. No entanto, nós somos surpreendidos com esse de Gondolin, fechando assim a trinca dos principais contos de O Silmarillion. Beren e Lúthien Em meu prefácio para Beren e Lúthien, comentei que no meu 93º ano de vida, este é, presumivelmente, meu último livro na longa série de edições dos escritos de meu pai. Usei a palavra presumivelmente, porque naquela época eu pensava vagamente em dar um tratamento similar ao de Beren e Lúthien ao terceiro dos Grandes Contos de meu pai, A Queda de Gondolin. Mas achei que isso seria muito improvável e presumi, portanto, que Beren e Lúthien seria minha última edição. Entretanto, eu estava errado. Mas devo agora dizer que, aos meus 94 anos de idade, A Queda de Gondolin é, indubitavelmente, meu último trabalho de editor. Neste livro pode-se ver, a partir da narrativa complexa de muitas tramas em vários textos, como a Terra-média se encaminhou para o fim da Primeira Era. E como a percepção de meu pai sobre essa história que ele tinha concebido se desenrolou através de longos anos até que, por fim, no que seria sua forma mais bonita, acabou naufragando. O que Christopher Tolkien quer dizer é que, nesse livro, ele apresenta todas as versões do conto de A Queda de Gondolin, desde aquela primeira que Tolkien escreveu na Convalescência do Hospital após a guerra, até a última que veio vários anos depois de O Senhor dos Anéis e que foi abandonada. E essa última foi escrita num estilo bem parecido com o de O Senhor dos Anéis, porém ficou inacabada e abandonada. O livro foi muito bem montado por Christopher. Nós indicamos a leitura de O Silmarillion antes de ler A Queda de Gondolin. No entanto, para quem já conhece mais ou menos o legendário de Tolkien, talvez isso sequer seja preciso. Pois os comentários de Christopher Tolkien ao longo do livro, seja no prefácio ou seja no início de cada capítulo, trazem luz a alguns pontos que podem parecer obscuros. E falando em pontos obscuros, algumas pessoas que já começaram a leitura andaram estranhando aí alguns termos. Por exemplo, a utilização de palavras como SUS e MUI. Essas fazem parte de um português mais arcaico, quase em desuso. O tradutor Reinado José Lopes colocou esses termos para fazer uma correspondência com o texto original em inglês, que foi escrito por Tolkien realmente de uma forma mais arcaica. Por isso que o Reinaldo optou, nos textos mais antigos, em usar palavras mais condizentes com o grau de antiguidade do original. Outra coisa que tem causado alguma estranheza são alguns termos como Gnomos e Melkor, o nome do Senhor do Escuro que nós conhecíamos como Melkor, com R no final. Quem acompanha o Diário de Leitura de Beren e Lúthien aqui no TT já viu esses e outros termos. Essa playlist está um pouco abandonada aqui no canal, mas eu vou retomá-la e nós vamos terminar antes do lançamento do livro em novembro, beleza? Quanto à palavra Gnomos, no próprio livro tem uma nota de tradutor explicando de onde ela saiu. Na verdade, o próprio Tolkien utilizava essa palavra para designar aqueles elfos que posteriormente ele passou a chamar de Noldor. Já Melkor, sem o R no final, é a forma antiga de Melkor, com o R no final como nós conhecemos. E o pior é que ainda teve gente que veio dizer que isso era um erro no livro. Mas, gente, como nós vamos ver daqui a pouco, no próprio livro no final dele tem uma lista de nomes que é como se fosse um glossário. Nessa lista explica que Melkor na verdade é a forma antiga de Melkor, assim como Meglin é a forma mais antiga de Maeglin. Então, antes de bater o desespero, respirem fundo, olhem para o livro e vejam o que ele tem a oferecer. Tem as notas de tradutor, tem notas de rodapé, tem os comentários de Christopher Tolkien e ainda tem uma lista de nomes ao final do livro. Se vocês estão sentindo uma certa dificuldade com a queda de Gondolin, podem ir se preparando, pois só vai piorar quando chegar à história da Terra-média. Mas calma, muita calma nessa hora, pois nós estamos no Tolkien Talk e a nossa função é justamente ajudar vocês nessa grande jornada. Falando nisso, já tem um vídeo aqui no TT contendo uma grande e ampla entrevista com o conselho de tradução da editora HarperCollins Brasil. Nessa entrevista os próprios tradutores falam e explicam muito bem como é que foram os estudos e as escolhas dos novos termos. Esse é um vídeo obrigatório a todos aqueles que querem entender por que alguns termos mudaram. Temos que entender que tudo foi muito bem pensado e muito bem estudado durante meses. E nós aqui do Tolkien Talk estamos muito satisfeitos com as decisões da editora e do conselho de tradução. Agora vamos dar uma olhada mais de perto no livro e eu vou fazendo alguns comentários por cima. Como vocês podem ver, o livro tem capa dura e ele não tem Dust Jacket, que é aquela capinha de papel que envolve os livros. O título do livro veio em letras douradas, como vocês estão vendo aí. E essa capa belíssima tem a ilustração do nosso já conhecido Alan Lee, que também ilustrou Beren e Lúthien e os filhos de Hórin. As cores da ilustração na capa ficaram perfeitas. E na lombada do livro nós temos um recorte do desenho, novamente as letras douradas e o monograma do Tolkien. Na chamada quarta capa, ou no verso do livro, nós temos uma das ilustrações mais legais de Alan Lee, que é a aparição de Ulmo diante de Tuor. Algumas pessoas estranham porque Tuor está com uma lança ao invés da espada. É porque na verdade essa imagem é baseada na primeira versão do conto, quando Tuor ainda não tinha aquela armadura com a espada. O livro veio com um belo fitilho azul, que é essa espécie de marcador de páginas feito em tecido. E a cor azul é justamente para remeter à água, já que o livro tem muitas passagens que lembram Ulmo e seu poder nas águas. A folha de guarda do livro, feita com exclusividade para a edição brasileira, foi feita pelo Alexandre Azevedo, ele mesmo, o nosso Xandinho de Eregion, diretor de arte aqui do canal Tolkien Talk. O que ele fez basicamente foi fazer os desenhos das Doze Casas de Gondolin. Essas heráldicas, ou brasões, são descritos num trecho lá do conto original de A Queda de Gondolin. E baseado nesse trecho, o Alexandre desenhou todos os Doze Escudos. Ficou um trabalho lindíssimo. E então vai caber a vocês, leitores, quando estiverem lendo o livro e chegarem na parte em que Tolkien descreve os brasões, voltarem na folha de guarda e tentarem identificar cada um. Como eu falei, a tradução ficou a cargo do Reinaldo José Lopes, que, na minha opinião, fez um excelente trabalho nesse livro. E aqui na ficha técnica, olha só quem nós temos. Projeto gráfico Alexandre Azevedo, o Xandinho de Eregion. E na dedicatória do livro, nós vemos que Christopher Tolkien o dedicou à sua família. Aí no sumário do livro, além das figuras, das ilustrações, do prefácio e do prólogo, nós vemos que o primeiro texto é o conto original. Esse conto original é aquela primeira versão de A Queda de Gondolin, que já havia sido publicada lá no exterior, no segundo volume de A História da Terra-média, que era o Livro dos Contos Perdidos Parte 2. Essa, na verdade, é a versão mais completa que Tolkien escreveu do conto. E ele tinha uma relação tão forte com esse conto, que nunca mais em sua vida ele tentou reescrevê-lo por inteiro. Na verdade, ele até fez algumas tentativas, mas chegou longe de terminá-lo. Como vocês podem ver, aí está a lista de nomes falando sobre os principais temas do livro. Daqui a pouco vamos falar mais dessa lista de nomes. O livro tem também uma lista de gravuras contendo as citações de onde elas aparecem no texto. E também a lista de ilustrações, todas de Alan Lee. Temos então aí o prefácio de Christopher Tolkien, e é bem interessante que vocês leiam ele todo. Sobre o projeto gráfico do livro, ou seja, o trabalho que o Alexandre fez, são essas pequenas intervenções em todas as páginas, como essa asinha aí que é o símbolo do cisne de Tuor. Todo o capítulo, ou todo o trecho do livro, ele começa com uma ilustração preto e branco de Alan Lee. E, por exemplo, nesse título, Prólogo, vocês estão vendo que tem uns ramos indo em direção ao nome. Isso também faz parte das interferências que o Alexandre fez no livro. Por exemplo, onde também está escrito o Prólogo, essa linha, também faz parte do projeto gráfico. São pequenos detalhes que embelezam mais o livro. E olha aí a aparição da palavra Gnomos no meio do texto. E na nota do editor, ou seja, de Christopher Tolkien, ele explica que o nome Gnomos, utilizado para os Noldor, foi explicado em mais detalhes no livro Beren e Lúthien. Como eu falei para vocês, essas linhazinhas aí fazem parte do projeto gráfico. E olha só, o Alexandre teve o cuidado de, em todos os capítulos, colocar uns desenhos assim embaixo das páginas que remetem ao desenho do início do capítulo. Relembrando que nós vimos Tuor tocando uma harpa, então por isso ele fez os desenhos de umas harpinhas aí embaixo. Olha só esse desenho de Alan Lee. Realmente parece que ele se superou nesse livro. Na parte em que há poemas, numa página está a tradução em português e ao lado está o original em inglês. Mais uma vez nós temos aí um capítulo, ou seja, o conto original, com a intervenção do Alexandre e uma ilustração do Alan Lee em preto e branco. Nesse caso, o Alexandre fez o Tuor pequenininho entrando ali numa gruta para remeter à imagem do Alan Lee. Ou seja, todo o trabalho que o Alexandre fez foi justamente para elevar o trabalho do Alan Lee ao longo do livro. Essa é uma das minhas imagens preferidas e uma das mais impactantes, que é Tuor e Idril contemplando a destruição da cidade. Essa muita gente vai gostar. A luta de Glorfindel com o terrível Balrog. E percebam aí que não tem asas no Balrog. Outra coisa que eu achei bem interessante é a questão do tamanho entre um e outro, pois na história está dito que o Balrog tinha o dobro do tamanho do Elfo. Esse Turlin e os exilados de Gondolin, na verdade, Turlin seria Tuor numa das versões da história. Nessa imagem do Alan Lee nós temos uma grande onda. Então, o que foi que o Alexandre fez embaixo, colocou umas ondinhas ali para combinar. O esboço da mitologia eu já expliquei o que é lá na playlist do Diário de Leitura de Beren e Lúthien. O Quenta Noldorino eu também já expliquei lá no mesmo diário, então é importante que vocês assistam essa playlist que está aqui no TT. A última versão, na verdade, é aquela que já foi publicada em Contos Inacabados. Como eu falei, ela foi escrita no mesmo estilo de O Senhor dos Anéis, porém, infelizmente, Tolkien não completou ela, deixando inacabada justamente até a parte em que Tuor visualiza a cidade de Gondolin. A Evolução da História A história é um dos textos fantásticos que estão no livro escrito por Christopher Tolkien. Ele faz todo o histórico da evolução do conto. E aí Música Para quem já assistiu TT sobre as Heráuticas de Tolkien, sabe que esse aí é o brasão de Earendil. Estamos chegando ao final do livro e aí nós encontramos a lista de nomes. Essa lista, feita por J.R.R. Tolkien, na verdade continha verbetes até a letra L, mas então Christopher a completou com as letras depois da letra L, com base em escritos de seu pai. A partir da lista nós podemos ver que Earendil, na verdade era chamado Earendil no início. Earendil é a sua forma tardia. Olha aí o que eu falei sobre os gnomos. A própria lista de nomes explica. Esse foi a tradução inicial do nome dos elfos chamados Noldoli, mais tarde Noldor. Ou seja, não tem erro nenhum no livro. O próprio Tolkien utilizava gnomos para os elfos que mais tarde seriam os Noldor, dentro de sua mitologia. Olha só no verbete Meglin. Posteriormente Maeglin. Tudo isso faz parte da própria evolução pessoal das línguas de Tolkien. Afinal de contas, nem todos os termos permaneciam os mesmos durante todos os anos em que ele escreveu sobre a Terra-média. Outro personagem que causou dúvida foi a existência de um Legolas verde-folha. Muitas pessoas pensaram se tratar do elfo lá da Sociedade do Anel. Mas na verdade, como nós vemos, esse Legolas era um Noldor, pois ele fazia parte dos elfos de Gondolin, que eram todos Noldor. Portanto, não confundam com o elfo lá da Terceira Era, que nós conhecemos, filho de Thranduil. Esse outro Legolas, o mais conhecido lá de O Senhor dos Anéis, na verdade ele era um Sinda, um elfo cinzento, que vivia entre os elfos silvestres. Já no verbete de Melkor, nós temos aí que a forma posterior foi Melkor. Portanto, tudo isso faz parte da evolução das línguas que Tolkien inventou. Já nessas notas adicionais, Christopher Tolkien se deteve mais e com maior profundidade sobre alguns dos termos. No final tem esse breve glossário de termos obsoletos, arcaicos e palavras raras. Vejam só, para o próprio leitor de inglês, havia palavras que seriam difíceis para eles entenderem. Como todo bom livro de Tolkien, não poderiam faltar algumas árvores genealógicas. Mas cuidado, pois alguns termos podem ser antigos, como Isfim, que depois veio a ser Arethel. Por último, nós temos o Mapa de Beleriand, pelo menos da parte noroeste. Nós podemos identificar ali a cidade de Gondolin e as áreas subjacentes. E lá embaixo também a Terra dos Salgueiros, que tem uma grande importância na história, e ficava perto das foses do rio Sirion. O mapa é o único ponto não tão positivo da edição, pois o meio dele ficou bem no meio do livro, o que dificulta um pouco a visualização. Mas a editora já informou que vai tomar as medidas para melhorar isso na próxima edição. P��inampo P��inampo E para quem está se perguntando, o tamanho do livro é o mesmo da biografia oficial e de O Dom da Amizade, ou seja, podem ficar tranquilos, pois vai combinar tudo direitinho na estante de vocês. Então é isso, pessoal! Essa foi a resenha do livro A Queda de Gondolin. Espero que vocês tenham aproveitado a viagem pelo último livro editado por Christopher Tolkien. Aliás, eu até aproveito o espaço para agradecer ao Vovô Cris por tudo aquilo que ele fez pelos escritos de seu pai. E eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Hoje quem se juntou ao Timarço de Padrinhos foram os nossos amigos Natália Argolo, Thiago Damasceno, Ana Monique Souza, Josué Dimas do Santos Souza e Guilherme Gomes Afonso. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo! Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve no canal e ative as notificações aqui no sininho para não perder mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde, e também visitem sempre o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis ou de outros autores lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON